Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Tudo bem, meu querido? Como você está? Eu espero que esteja tudo na santa paz de Deus. E hoje eu quero trazer para a sua vida, através do Devocional Palavra de Deus, aquilo que está escrito em Salmos 12, versículo 1 e 2, que diz assim Salva-nos, Senhor! Porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos os homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiro e coração dobrado. Davi, ao compor este Salmo, estava demasiadamente preocupado porque os maus estavam sobressaindo aos bons. Havia muita hipocrisia e muitos eram aqueles que falavam uma coisa e que viviam outra totalmente diferente. E eu te faço uma pergunta já no início do Devocional de hoje. Será que mudou muita coisa da época de Davi para os dias atuais? Eu creio que não. O ser humano continua sendo atraído pelo egoísmo em todas as esferas da sociedade. E com isso tem faltado homens bons no judiciário, na medicina, na educação, nas igrejas e na política nem se fala. E com isso poucos têm sido os que são fiéis a princípios, a honra e principalmente a Deus. Meu querido, algum tempo atrás a palavra de um homem valia mais do que qualquer documento. Hoje, não se pode confiar nem mesmo em compromissos firmados com registro em cartório. Coisa mais difícil é decifrar o caráter humano. Nem mesmo as pessoas mais íntimas são decifráveis. Muitos falam uma coisa na sua frente, mas quando estão longe, falam e agem de forma diferente. Outras pessoas passam uma vida toda na igreja e quando lá estão, são as que oram mais alto, as que cantam mais alto, as que aparecem mais. Você já observou isso? Mas será que são assim nos demais dias da semana? Foi por isso que Jesus disse a uma mulher adúltera diante do poço de Jacó num dia ensolarado em Israel. João 4, 23 descreve essa passagem. E assim disse Jesus, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Queridos, Deus não quer performance em altares ou dentro das igrejas. Deus quer corações sinceros e lábios que expressem a pureza dos corações de verdadeiros adoradores. E isso serve não somente para as igrejas, mas para as outras áreas da sociedade também. Deus não ama a falsidade. Não gosta dos lábios mentirosos ou de corações que mais parecem uma pedra. Reflitamos sobre essa oração de Davi, meu grito. E procuremos cada vez mais aumentar os números dos que são bons e fiéis a Deus. Oremos juntos. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Precisamos melhorar a cada dia diante do Senhor, Pai. Precisamos melhorar a cada dia diante da sociedade. Precisamos melhorar constantemente dentro dos nossos ares. E nós clamamos ao Senhor, Pai. Nos abençoe derramando sobre nós sabedoria, Pai. Domínio próprio e principalmente, Pai, temor ao Teu santo nome e a Tua palavra. Para que possamos seguir fiéis em todas as áreas de nossas vidas. Mas principalmente, fiéis ao evangelho do Teu Filho Jesus. Assim nós oramos, assim nós cremos, em um nome poderoso de Cristo Jesus. Querido, eu encerro por aqui. Se você puder, nos dê a honra de visitar as nossas redes sociais e se inscrever lá. O nosso site com conteúdos gratuitos e diários, www.pastorjuliofalcão.com.br O nosso canal no YouTube, youtube.com.br e o nosso canal no Instagram, www.pastorjuliofalcão.com.br Se o Eterno permitir, eu estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus Meditações Diárias das Sagradas Escrituras Com Júlio Falcão